Milhares de pessoas passam todo dia pela Praça Ari Coelho, um lugar que já foi cemitério. Sério? Dá medo? Dá. Nossa. E os corpos, o que que eles fizeram? Calma, porque faz muito tempo que neste espaço havia sepultamentos. Logo no início do século, né, 1909, por aí, aqui ainda era o local onde se sepultavam. Eles acharam por bem tirá-lo daqui, ele foi próximo aonde hoje seria o Sese, ali naquela região ali do Amambai, e depois lá onde é o Santo Antônio Definitivo. Depois que o cemitério foi desativado, ficou a dúvida do que fazer neste quadrilátero no centro da cidade. Tinha uma proposta de se fazer uma igreja que não foi concretizada, depois falou-se até em furar um poço artesiano para atender a demanda de água potável para a população, que era bem deficitário, e nada foi em frente. Só em 1922, o local tornou-se de fato uma praça pública. Na época, Campo Grande tinha 20 mil habitantes, e o prefeito era Arlindo Andrade Gomes, também o primeiro juiz da comarca de Campo Grande. Décadas depois, a praça foi batizada como Ari Coelho. Uma homenagem ao prefeito, Ari Coelho, ele foi assassinado em Cuiabá, e aí fizeram a homenagem para ele em 1954. Assassinato por questões? Políticas. A praça no coração da cidade uniu muitos corações ao longo do tempo. Dona Irene e seu Fernando, o casal está esperando o banco abrir, enquanto isso a dona Irene está tomando um lanchinho. Mas olha só a história deles, o ano era 1984. Eles tinham acabado de se conhecer num consultório de dentista aqui pertinho. Aí vieram aqui passear na praça. Adivinha o que aconteceu? Pode ficar do ladinho do seu Fernando. Ficaram juntos pela primeira vez. Quem roubou beijo de quem naquela época? Ela. Ele. Ele. Faz assim os dois. Os dois, é. É, porque beijou, né? É, beijou, né? Aí começaram a namorar aqui na praça. Namorar. Aí como ela era muito nova, eu falei que eu não queria ficar com ela. Eu tinha 15 anos na época. É, 15 anos. Aí o que eu fiz? Ela, é, fiquei na minha casa, ela na casa dela, lá nas moreninhas. Ela pegou, veio embora de lá, com um mês, que nós se conhecemos e não foi embora mais. Ficou na casa da minha mãe e não quis ir embora mais. Está até hoje. Isso que é amor, hein? Viu? Três filhos, dez netos. Dez, né? Dez, né? É. Quando nasceram nossos filhos, nós começamos a trazer na pracinha. Era muito bonito na época, tinha bastante coisa, diversão pra eles ali. Uhum. E ali tinha uma sorveteria. Como é que era o nome, Lene? A gente ia tomar sorvete ali. Eu disse, é Torino. Isso. Torino. Tinha um cinema ali, chamava Aliambra. Uhum. Não sei se o senhor ouviu falar. Tomei um banho de chuva sentada lá na calçada. A primeira vez que ela ficou doente foi que ela tomou banho de chuva lá na frente do cinema. Sentado na calçada. O cinema, na época, não podia entrar qualquer um. Não. Tem que ser de maior. Como ela era de menor, não podia entrar. Não entrava. Uma bela história tem esse casal, né? E o que a praça uniu não vai desunir. Não vai desunir.